Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre algumas coisinhas que eu comprei de maquiagem. Se você não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever, curte esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas compras que eu fiz sobre makes. Eu vou te mostrar alguns produtos que eu comprei para fazer minhas maquiagens, para maquiagens básicas, porque eu não sei maquiar, igual uma maquiadora profissional. O primeiro produto que eu comprei foi essa base da Ruby Rose, ó, é uma base mate, se dá para vocês enxergarem, é para o tom da minha pele, eu experimentei. Lembrando que essas coisinhas eu comprei em uma perfumaria aqui perto de onde eu moro, tá? O valor que eu paguei nela foi R$17,00. Eu gostei da cobertura dela, eu nunca tinha usado base da Ruby Rose e eu gostei, né? Atendeu as minhas expectativas. Eu comprei também, eu não sei se vocês já viram, é esse tipo de corretivo. Ele é corretivo, ele serve como corretivo e como contorno. Aqui essa parte é o seu contorno. O tom é o tom Avelã. Essa parte é o corretivo, que é a cor Chantilly. Eu nunca tinha usado o corretivo da Ruby Rose. É Ruby Rose Fuse. É duplo contorno. Eu gostei, eu paguei R$12,00. Eu achei muito, muito barato e eu gostei da cobertura desse corretivo. Eu comprei este primer, primer HD da Fenza. Nele eu paguei R$13,00. Eu gostei, porque reduz os poros às linhas de expressão com proteína do arroz. Vocês já usaram? Se vocês já usaram algum desses produtos que eu já falei, deixa aqui nos comentários. Eu também comprei este gloss. Ele é muito legal. Quando eu experimentei ele, ele, quando você passa na boca, ele vai dando uma sensação de refrescância e vai parecendo que vai gelando a boca. É muito gostoso. Eu gostei dele. Nele eu paguei R$12,00. Eu comprei esse lip tint, que é esse que eu tô usando aqui agora. Inclusive, a maquiagem que eu tô usando agora é toda essa que eu comprei, viu? Eu paguei R$10,00 nesse lip tint e eu gostei. Ele tem um gostinho de morango. Gostei, ó. Eu comprei. Eu gosto de guardar na caixinha, mas vocês viram que nem esse aqui, ó. Eu já joguei a caixinha dele fora. Mas eu gosto de guardar eles na caixinha. Este rímel é o Bella Fame Expert 4D, ó. Nesse aqui, eu paguei R$17,00. Até já tirei o preço. Eu paguei R$17,00. Mas, gente, é excelente. Eu gostei. Fora que na hora que eu fui passar, eu dei uma borrocada. Porque ele é bem grande, ele abre bem nos cílios, né? Eu gostei. Aqui, vou abrir pra vocês verem. Se alguém já usou ele, gostou, ou não gostou. Se alguém já usou, fala pra mim aqui, ó. Pra deixar bem o mal noz. Eu gostei. Eu gosto de guardar na caixinha, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar com ele muito tempo na caixinha. Não sei se essa caixinha vai resistir. Eu comprei este sabonete. É um sabonete refrescante, tonificante, com ácido hialurônico. Esse aqui é pra antes da maquiagem. Não sei se dá pra vocês enxergarem. É pra antes da maquiagem, né? Nele, eu paguei R$12,00. Lembrando que tudo isso eu comprei na mesma lojinha, tá? Comprei esse sabonete pós-make. É da Dermashem. Sabonete ultra hidratante de rosa mosquita. Eu comprei com essas indicações, porque os outros que tinham lá não eram muito a ver com a minha pele, né? Eu gostei muito. Também tem hidratação. É muito bom. E esse aqui eu paguei R$12,00 também. Eu comprei essa faixa. Gente, ela é muito bonitinha. Olha, que gracinha. Porque toda vez que eu ia lavar meu rosto, eu ia fazer maquiagem, meu cabelo, ele caía no rosto. E aí atrapalhava, né, o processo. Aí eu comprei. Até na hora que eu fui escolher, meu esposo falou, Ah, você vai usar isso? Eu falei, mas isso é pra fazer maquiagem. Eu preciso. Aí hoje ele viu eu usando, ele entendeu o porquê eu precisava dessa faixa. Eu também comprei, mas não foi na mesma loja, essa caixinha. Ó, tá vendo essa caixinha? É pra guardar minhas makes, meus cremes, meus produtos de cuidado do rosto. Nessa caixinha eu paguei R$10,00. E eu comprei no atacado, onde eu faço compra do mês. Eu comprei também esse tônico facial da Ruby Rose. Ele serve pra peles oleosas. A minha pele é muito oleosa, principalmente aqui na zona clear, né? Muito oleosa. Eu tive que deixar separada porque tava vazando. E aí eu comprei porque tava precisando pro meu rosto, né? Essas foram as comprinhas, né? Esse aqui eu não lembro quanto eu paguei, porque eu até tirei o preço. Não lembro. Mas acho que eram uns R$16,00, se eu não me engano. Essas, então, foram as minhas comprinhas de makes. Esse vídeo hoje foi um pouco rápido, mas é mais mesmo pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, não se esqueça de curtir, de se inscrever se você não é inscrito. Aproveita pra compartilhar esse vídeo com alguém e não se esqueça de comentar. Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!